Vem! Vamos à batalha! Por quanto tempo eu dormi? Uma batalha? Tô dentro! Acordei! Deve ter magia por aqui! Vai ser legal! Certo! Justiça! Coisa fraca! A batalha! Eu aguento! Vou voltar a dormir! Desabando! Me conserte! É hora de fazer a diferença! De volta ao pedestal! Quando vamos quebrar tudo... Vou acabar adormecendo! Sou feito de petricita, não de paciência! Me acordaram pra isso? Foi legal! Quem é o próximo? Não se meta com Demacia! Ah, perdemos! Vamos lutar contra outra coisa! Vou precisar de uns reparos! E aí, galera! Cuidado aí embaixo! E aí, galera! Sou de pedra, mas tenho coração mole! Sem descanso, até a vitória! A magia entra, o poder sai! Vamos! Enfim! Amém.